Cuida porra Mano Tem direita, tem direita já Tem Corre Tem aqui em cima da montanha Tem aqui em cima da montanha Matei outro Matou o Baia Tem mais um aqui Matei dois Que isso Sapeca, calma Sapeca Tem O man já foi Tem mais um, mais um, mais um Nossa, é muito dica Não, tem o Lucas aqui também Corre, Balan Lucas Stealth É o último agora É o último agora Desce reto Já era isso aqui Calma, calma Tira a cara, tira a cara Na Austrália já acabou Relaxa Tira a cara